Leão, carreira, profissão e dinheiro. Você vai estar mais criativo e vai atingir suas metas. Desacelera um pouco o dia 20, ó. Vai viajar, tua cabeça tá muito quente. Por que dia 20? Porque é perto do Natal, né? Dia 20 de dezembro. Ah, tá, entendi. Pra quem busca emprego, você, leonino, terá facilidade, lógico. Você já viu o leonino desempregado? Mostra um. Me mostra um. Conta aí você. Raro. É raro. Por isso que eu falo, a autoestima dele é tão forte que é bom. Depende, né? Porque às vezes pra quem tá perto é um saco. Sim, mas ele não fica desempregado. Porque você tem alguém de leão. Não, tô zoando. Mas ele não fica desempregado, entendeu? Vida amorosa. Grande agitação, cinema, mas nada de amor, né? Pois é. Você vai encontrar alguém, mas é só nada. Amor pra valer, tá quieto. Tá comprometido? Vai tá tenso. Muita briga no casal. Leão, cala a boca, porque vai tá briga lascada. Saúde. Tão falando mal de mim? Não. Foi mostrar. Ela foi mostrar uma pessoa. Saúde. Cuide do seu corpo. Se exercite. Muito cansaço físico. Medite pra ficar mais calmo. Tá ruim de leão. Isso é quem? A leão? Nossa, não tá bom a leão, não. Salmo 22. A cor é dourada. O banho é bárbaro. Galera, faz em casa. Todos vocês. Cravo e canela. Serve assim dois litros. Ai. Dois litros, minha filha. E joga. É cheiroso. Tá, eu sei. Mas é pra quê? Grana? Dinheiro. O dia da semana é domingo. Fábio nem olha, gente. Mas aí domingo, como assim dia da semana? Tipo, se você é uma ideia, no domingo você vai colocar em prática assim? Sim, lógico. O que que é esse? Tipo, o dia da semana, domingo é o dia mais saborado. Tipo, domingo, se é o dia bom, sai pra galera pra ver se encontra o amor. Conversa com os amigos pra ver se arruma um emprego. Leva a gata pra jantar? Lógico, né?